Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. Nosso Senhor usa várias imagens na sua pregação, na sua mensagem, tentando aproximar essas verdades que Ele quer comunicar dos seus ouvintes. Então, as imagens mais próximas, que materializem aquelas verdades, talvez um pouco espirituais demais, torna aquilo algo mais próximo. E entre elas usa, sim, a imagem de animais, como é o caso aqui, o lobo, a ovelha. E eu queria também trazer, para começar a nossa meditação, hoje a história de um animal que me chamou atenção essa semana. Eu achei muito interessante. De um urso, o urso Wojtek, o urso soldado. Qual que é a história dele? Começa no início da Segunda Guerra, em que a Rússia e a Alemanha fazem um tratado e decidem invadir a Polônia pelos dois lados. E cada uma fica com aquilo que pegar. E assim termina a Polônia. Esse é o plano. Fazem isso. A Polônia não tem a menor chance contra os dois exércitos. Fazem muitos prisioneiros, inclusive muitos poloneses e soldados vão então para a Rússia, para os campos de concentração, os Gulag, que não é um lugar lá muito agradável, né? Dá para a gente imaginar. Mas uma hora, quando entra em guerra também a Alemanha contra a Rússia, então os russos decidem libertar os poloneses para lutarem contra os alemães. Vários desses poloneses ficam felizes de serem libertos, mas dizem, ó, prefiro não lutar, não leve a mal, mas mais que o exército vermelho, eu prefiro lutar junto dos britânicos, sobre a bandeira dos britânicos. Não existe o exército polonês, que a Polônia está dominada, mas os russos topam então e mandam uma boa parte dos poloneses se encontrar com os britânicos na Palestina, curiosamente, na terra de Jesus, que ali estavam os britânicos preparando para atacar o norte da África. Os poloneses, que eram talvez dos povos mais católicos, né? Deve ter também todo um símbolo, né? De estar lá, se libertar, ir para a terra prometida, para a terra santa. E quando estão por ali, um grupo deles está caminhando num jipe, meio num lugar meio desértico, e se cruza com um rapazinho, que está bem maltrapilho, meio subnutrido, então, param, são católicos, param lá para atendê-lo, um pouco como o bom samaritano, mais ou menos naquele contexto mesmo, que Jesus conta, e dão ali um leite, chocolate, eles têm poucos mantimentos e estão muito sofridos, mas mesmo assim, se decidem ajudar aquele pobre rapaz, que está mais necessitado do que eles. Aquele rapaz agradece, ele levava um saco nas costas, e uma hora vem o que tem no saco, e é um filhotinho de urso, que estava ali dentro. E também está bem subnutrido, coitado, né? Viajar dentro de um saco para um urso não deve ser a coisa mais agradável. E os soldados dizem, olha, você nem consegue te alimentar, dá o urso para a gente, que a gente cuida dele. Pode ser? Pode ser. Então eles começam a cuidar daquele urso, dão para ele o nome de Wojtek, que significa guerreiro sorridente. Começam a dar leite para ele, eles tinham leite, né? E ele vai crescendo, mas com o tempo o que ele aprende a gostar é de cerveja. Então ele bebe direto na garrafa, que nem os outros soldados, a cerveja. Também é fumar, dão cigarro para ele. Ele aprende a fumar, alguns ele fuma, outros eles comem. Ele também gosta de comer um cigarro, não sei por que ele gosta daquilo. E ele vai crescendo, e qual que é a brincadeira? Ele é macho, e a brincadeira dos soldados com ele é a brincadeira de qualquer moleque, que é lutinha, brincar de brigar. Então eles se atracam lá com o urso, eles também batem neles. Então vai a mais um dos seus camaradas ali, que um pouco entende como a sua família, os seus amigos. E o fato é que ele cresce, passa a ter mais de 1,80m, se torna um urso forte. Depois que eles vencem a batalha do norte da África, eles vão ser enviados para a Itália, para reconquistar a Itália. Só que nos barcos britânicos não pode ir mascote, bicho, não está previsto isso. E em inglês tem as regras e se vive as regras, né? Então o que eles fazem? Eles alistam o Wojtek como soldado, dão identidade para ele, dão uniforme. Então ele se torna o soldado Wojtek. E de fato ele participa, é uma história, se eu não tivesse super documentado esse negócio, eu acho que eu não acreditaria, mas vocês podem buscar aí depois para verificar. Eu acredito piamente que aconteceu assim. Ele participa da batalha do Monte Cassino, que é uma batalha-chave para depois reconquistar Roma. Ele não consegue atirar, é um batalhão de companhia de artilharia. Mas o que ele faz, ele carrega, porque o Monte Cassino é um monte, uma montanha que está no alto, um antigo monastério beneditino, que se transforma em fortaleza dos nazistas, dos alemães. E é difícil as trincheiras, então os caminhões que ficam lá embaixo com as munições, tem que levar as munições até o meio ali da montanha, onde está a veadeira, o frente de batalha. E então vários soldados se dedicam a ele, a isso, entre eles o nosso urso Wojtek. Ele carrega, como ele é grandão, ele carrega sozinho o que dois soldados precisariam carregar, uma caixa, tem a foto da caixa que ele carregava lá. Inclusive, até hoje, o emblema, o símbolo dessa companhia é um urso carregando uma bala de canhão grandona, porque ficou a tradição. O fato é que os polonês são super importantes nessa batalha, eles que fazem um assalto final ao Monte Cassino, e colocam a bandeira da Polônia lá no Monte Cassino, porque eles conquistaram. E, depois que terminam essas coisas, eles também têm uma dificuldade de voltar para a Polônia, porque a Polônia está na mão dos soviéticos. Não, outra vez fica lá, os gulat, lá, estou fora, né? Então, vários vão para a Grã-Bretanha. E o Wojtek vai com eles para o zoológico de Edimburgo, porque naquela cidade vários poloneses ficaram por ali. E diz que fica ali até morrer, enfim, e envelhece de forma saudável e feliz. Mas, de tempos a tempos, vinham seus colegas lá de pelotão, pulava o fosso do sular e se atracava brigando com ele, como nos velhos tempos, né? Os dois ali, para o horror dos outros visitantes, o que está acontecendo aqui, né? E, de quebra, ainda deixava ali escondido uns cigarros para o Wojtek, aquele que ele sabia que ele gostava, mas não podia, né? Talvez aquele zoológico tivesse que colocar, além, não alimente os animais, não dê de fumar aos animais, né? Porque é o que acontecia ali no caso. Bem, é uma história bastante pittoresca, né? Que me parece que chama a atenção. E me parece uma boa introdução para a história de hoje, justamente porque eu queria falar do Bom Pastor. O quarto domingo da Páscoa é o Domingo do Bom Pastor. E essa história do urso é uma história de luta, de camaradagem, de um vínculo que se cria entre os soldados, e porque se tornam como que irmãos, são capazes depois de lutar muito um pelo outro, né? E essa é a característica do Bom Pastor. Como é que Jesus diferencia o Bom Pastor do mercenário? É que quando vem o lobo, o mercenário foge. O Bom Pastor fica e luta, né? Ele não foge. Por quê? Porque ele se preocupa com as ovelhas. Então, como é que ele demonstra essa preocupação, esse interesse? Lutando, fazendo frente ao inimigo, defendendo-o. E, de alguma maneira, Nosso Senhor indica que Ele faz isso por nós. Ele está disposto a lutar por nós. O contexto em que ele conta a parábola, também me parece que é significativo, é o capítulo 10 de São João. O capítulo 9 inteiro é a questão do cego, um cego de nascença que Jesus cura. Ele cura. E é notório, porque ele ficava ali no templo, começa a andar por aí, as pessoas começam a dizer mas não é que ele não é o cego lá, o ceguinho da porta lá do templo? Não é ele mesmo, não. É alguém parecido com ele. Não é ele mesmo. E aí começa lá um burburinho. E então os fariseus, os escribas, começam a investigar para ele. O que aconteceu aqui? E aí vão lá, ele fala, né? E foi um sábado que Jesus fez a cura, né? Para variar, para dar problema, né? E a coisa vai esquentando. E uma hora até chegam os fariseus lá nos pais do cego e perguntam, esse é filho de vocês mesmo? Ele nasceu cego? É, nasceu cego. Como é que ele está chegando agora? E os pais já preveem que a coisa pode ser complicada para o lado deles, então eles tiram o corpo fora. E eles dizem assim, perguntar aí a ele. É a maior de idade, pode falar por si mesmo. Não tem nada a ver com isso, um pouco assim, né? Pergunta lá para ele, o que eu sei desse negócio, né? Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois eles já tinham combinado expulsar da sinagoga quem confessasse que Jesus era o Cristo. Então, a mais comunhão que havia entre os judeus é a expulsão da sinagoga. Você não pode mais pisar numa sinagoga. É uma excomunhão. Você não é mais parte da nossa religião, né? Você está fora. Isso para um judeu era terrível. Não faço, não tenho mais parte aqui da religião, do meu povo, das pessoas, dos meus parentes, né? Então, todo mundo tinha medo disso. Então, por isso, sabendo que isso podia acontecer, os pais se esquivam daquela situação. E é exatamente o que acontece com o filho deles. Quando colocam um pouco o cerco contra a parede, o procurador não quer ser expulso, mas ele também não vai trair a pessoa que lhe curou, dizer que é um pecador. Não, como assim que é um pecador aí? Fez um negócio que é de Deus, né? Ele defende Jesus. E porque ele faz isso, ele acaba, então, sendo expulso da sinagoga. É o que acontece com ele. Jesus, sabendo o que aconteceu, então, vai ao seu encontro. Isso é já o final do capítulo. E conversa com ele, né? E se apresenta a ele como o filho de Deus, o Messias. E acaba acolhendo ele, então, como seu discípulo. E a partir daí, então, desse contexto que ele vai contar a parábola do bom pastor, dando para entender isso, olha, eu luto por ti, não sou você que nem os teus pais, que se esquivaram, que tiraram o corpo fora para não ter problema, né? Eu lavo as minhas mãos, isso aí é com ele, não tem nada a ver com esse negócio, né? Não, não, eu vou lutar por ti, eu vou dar minha vida por ti. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Eu vou até o final, porque me preocupo com você. Jesus tem essa atitude conosco, né? Jesus nos ama com o amor verdadeiro, e o amor verdadeiro luta. Essa é a mensagem dessa meditação, né? O amor luta. E por isso, para a gente amar os outros também, nós temos que lutar. Essas ovelhas, esse cego, somos nós, que fomos também salvos e somos cuidados por nosso Senhor. E ele diz também para nós hoje, como disse para Simão Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Então seja você também, bom pastor, das pessoas, dos outros meus discípulos. Nós temos que aprender com Cristo a amar com obra, sabendo lutar. A história, São José Maria, resumia isso, dizendo que todos nós temos que ser ao mesmo tempo ovelhas e pastor. É uma coisa assim, recebe e dá aquilo que eu recebi, né? Tinha um rapaz que, seminarista lá no sul, que ele pintava assim, retábulos de igreja, um pouco Cláudio Pastro, uma coisa assim meio simbólica, bonito, coisas bonitas. e ele inovou um pouco, ele pintava muito o Cristo Pantocrato com as ovelhas, mas ele colocou também uns cachorros ali, que não é uma coisa que é muito comum, ia aparecer ícones, o cachorro. Mas eu achei interessante, porque o cachorro é um pouco essa figura intermediária, né? Por um lado ele é ovelha, para o pastor mesmo, para o homem, mas ele também é pastor das ovelhas. Até a gente chama, o pastor alemão, tem uma raça, alguns cachorros servem para pastorear justamente. Eles recebem as ordens do homem e comunicam essas ordens para as ovelhas. Então eles são ovelha e pastor. É uma imagem que eu achei interessante, né? Que aparecesse ali os cachorros, porque é o que nós somos, mas enfim, não estou chamando ninguém de cachorro. Mas temos essa função, né? Por um lado, de se deixar guiar por nosso Senhor e depois guiar as pessoas também à nossa volta. Um pouco como fez Wojtek, né? A princípio ele era uma ovelhinha perdida lá no deserto, um filhotinho quase morrendo ali, né? Mas foi cuidado e se tornou um monstro, só que usava essa violência que ele tinha para salvar os seus amigos, para ajudar os seus, né? Aqueles que tanto cuidaram dele, que tanto investiram nele e tiveram afeto por ele. Nós somos chamados assim, a sabermos muito amados por nosso Senhor para depois estar dispostos a amar e ser capazes de amar lutando pelas pessoas, como Jesus lutou por nós. Mas, Pai Pedro, Jesus não é o príncipe da paz? Ele, inclusive, não falou que eu vim para deixar a minha paz, é o legado, a herança que ele nos deixa. Ele não mandou o Simão Pedro guardar a espada na bainha quando ele tomou a lipo e cortou a orelha do servo lá do sumo sacerdote? Como harmonizar, então, paz e guerra, né? Como que Jesus pode ser, ao mesmo tempo, um guerreiro e o príncipe da paz, né? E dizer bem-vitorado os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, me parece que, para entender, é interessante ver quais são as duas armas nessa luta que o Senhor nos propõe, na luta pelas almas. A primeira delas, vamos recorrer aqui ao momento que o Apocalipse apresenta a Jesus nessa forma de guerreiro. Está lá no capítulo 19. Vim, então, o céu aberto e apareceu um cavalo branco. É o cavaleiro branco. A princípio, não tem... Quem que é esse cavaleiro branco, né? A gente não sabe direito, né? Aquele que o montava chamava-se fiel e verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Uma hora ele saiu para vencer, vencendo, ele é um cavaleiro que luta, né? Em geral, o cavaleiro é isso, dá para lutar, né? Está vestido com um manto embebido de sangue. Opa, aqui já é uma pista boa, né? Quem que é esse homem, né? O manto embebido de sangue. Ele é chamado pelo nome de Palavra de Deus. Ah, acho que aqui já acabou a dúvida, né? O logos, né? É o verbo, é a palavra que se faz carne, né? O seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos do céu o acompanham, montados em cavalos brancos, com roupas de linho branco e puro. De sua boca sai uma espada afiada. E aqui é o ponto que eu queria chegar. Da sua boca sai uma espada afiada. Para com ela ferir as nações. Ele as governará com seto de ferro. Então, sair para lutar, para governar, para conquistar o mundo. Mas, e qual que é a arma? É uma espada. Legal, né? Uma espada é uma arma legal. Agora, não é uma metralhadora, talvez hoje em dia tivesse que... Apocalipse escrito hoje, talvez tivesse que ser um pouquinho diferente, né? Com, sei lá, colete à prova de balas, esse tipo de coisa. Mas, naquela época, mais legal, né? Uma espada. E é interessante que a espada não está na mão, mas sai da boca. No fundo, o que é a espada que sai da boca? É a palavra, né? É a palavra também. Essa é a arma que vai entrar, não tanto ferir os corpos, mas os corações, né? Vai penetrar no coração. Essa é a nossa arma. A verdade. Não a violência. Perguntaram, numa entrevista, dizia a São José Maria, Defendi sempre a liberdade das consciências. Não forçar ninguém a nada, isso não faz sentido, né? Não compreendo a violência. Vou forçar o outro. Não me parece apta nem para convencer, nem para vencer. O erro se vence com a oração, com a graça de Deus, com o estudo. Nunca com a força, mas sempre com a caridade. Nem para vencer, nem para convencer. Às vezes você vence, mas não convence. Você deixa a prova lá, mas o cara não se convence porque você foi muito violento com ele. Por mais que você dê argumentos excelentes, mas não foi, não viveu a caridade, né? Então aquilo não convence. Eu não sei o que te responder, mas não vou concordar contigo de jeito nenhum. Mas ele pode ter essa atitude, não é verdade? Eu não quero dar razão para ele. Não interessa os motivos que ele me dê, né? São José Maria dizia, olha, não é assim, a violência não me parece apta. Nem para vencer, nem para convencer. Esses dias eu escutava alguém dizendo, olha, você não pode ir pegando a Bíblia para bater na cara das pessoas. Independente da Bíblia, se for mais ou menos, pode causar algum efeito. Mas não, não é isso, né? Não é caminho. Por quê? Porque a palavra de Deus não é um martelo, mas sim é uma espada. É uma espada, né? A própria Bíblia fala isso, Epístola aos Hebreus. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. Penetra até dividir a alma e o espírito. A palavra de Deus pode nos ferir? Sim. Em grande parte, é a função dela, essa é a missão dela. Ferir o nosso coração. Como as flechas do cupido, né? Se ferem, a pessoa fica ali com uma ferida, com uma cicatriz, porque aquilo está me sangrando, porque o amor, de alguma maneira, me tocou, me atingiu, quebrou a superfície da minha personalidade, as minhas barreiras e me tocou no fundo, né? A palavra de Deus é para ser isso. É assim, é provocante, é forte. O Deus da Bíblia não é um Deus bonzinho, nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Um cristianismo que não falasse de conversão, bem, já deixou de ser cristão, porque o próprio começo da pregação de Jesus, qual é a primeira palavra? Convertei-vos. Metanoieta, é convertei-vos. É uma chamada para mudança, para transformação. A palavra de Deus é isso, é uma espada que mira o nosso coração. Agora, isso não significa que a gente esteja totalmente indefeso contra essa espada. Na verdade, é bem o contrário, porque ela só vai me ferir na medida em que eu deixo que ela me fira, em que eu baixo a guarda, eu baixo meus escudos, eu tiro um pouco a minha armadura. Só assim ela é capaz de me ferir, senão eu posso ser o terreno batido que a semente não penetra, não entra. Se eu não quero, eu não me deixo ferir, por Deus. Nesse sentido, a liberdade, ele respeita a liberdade, ele não força ninguém, nunca nada. E aí entra, então, a segunda arma entra em jogo. A primeira arma, qual que é? A verdade. A verdade que é dura, que fere, que provoca. Isso é a arma na nossa luta que a gente tem que ter. Mas a segunda arma, qual que é? O amor. Escutei uma vez, fizeram controle num parque na Califórnia contra incêndios, pegava muito fogo, lá tinha muito incêndio, então fizeram toda uma coisa para diminuir os incêndios. Só que, curiosamente, a partir daí, de fato, obtiveram uma certa eficácia, mas a partir daí, começaram a nascer menos sequoias naquele parque, é o parque da sequoia. A sequoia é a maior árvore do mundo, uma árvore gigante. E aí foram ver a causa e descobriram que a sequoia, a semente da sequoia, ela só brota, ou começa, de fato, a produzir uma planta quando ela é submetida a um intenso calor, que tipicamente só acontecia nos incêndios. E faz sentido, porque ser uma árvore tão grande, ela precisa de um espaço aberto, uma clareira, porque ela vai crescer muito até começar a ser autossustentável, digamos assim. logo precisa de luz. Então, liberaram os incêndios também, porque, bem, era uma coisa natural que acontecia, até naturalmente os incêndios, não era só produzido pelo homem. E, às vezes, eu pensei que o nosso coração é um pouco como essa semente de sequoia. Pode parecer duro, uma pedra, mas, submetido com a temperatura adequada, tende a se abrir. É isso que Jesus faz, sabe? Ele não força ninguém a nada. Mas ele joga calor. O que é o alcalde? É a sua entrega na cruz, é a sua olhar misericordioso. Por quê? Porque ele quer conquistar o nosso coração. E, por isso, ele tem tantas e tantas demonstrações de amor. E é o que eu preciso fazer também. Para abrirmos a eficácia da graça, primeiro tenho que entender, perceber o amor dele por mim, o amor daquele que deu a vida por mim. E, para ajudar depois as outras pessoas também, profundamente, de verdade, primeiro, eu preciso amar profundamente, de verdade, essas pessoas. Preciso me preocupar de verdade com elas. Mais que, sei lá, um mero teatro, uma mera aparência, né? É isso que abre os corações. Essa é a arma. O mercenário não se importa com as ovelhas. O bom pastor, sim, dá vida pelas ovelhas. Por isso as ovelhas o escutam e o seguem porque conhecem a sua voz. A pessoa entende quando ela está sendo amada. E aí ela escuta aquela voz. Não, ela nem escuta, né? Está fechada. Pode falar aí, blá, 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 que não tem nem gente ouvindo, né? Eu estou fechado, né? Agora, o amor abre as portas. O amor tanto me leva a querer ajudar os outros quanto me permite ser capaz de ajudar os outros, né? O quanto esse amor se torna manifesto para essa pessoa que eu quero ajudar, né? O amor está na origem e no meio para que aquilo funcione. Na luta pelas almas. A regra número cinco do Jordan Peterson das Doze Regras é justamente essa, né? Não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. E é toda essa ideia da luta do amor, né? Olha, você não pode permitir o teu filho ser um cara egoísta que você vai desprezar. Tem que ser alguém que você admire. Você tem que lutar pela alma dele. Lutar para que ele não seja egoísta. Lutar, quem sabe, contra ele mesmo, contra o egoísmo dele, né? Mas para que ele seja amanhã alguém que você possa olhar e gostar dele. Eu gosto do meu... Olha, eu admiro a minha filha, né? Porque é uma pessoa... Olha as virtudes que ela tem. Olha que pessoa legal ela é. Olha como ela pensa nos outros, né? Eu não quero que meu filho seja um egoísta, desprezível, né? Alguém que te põe descanteio no grupo, sim, porque, bem, esse cara não sabe pensar nos outros, só pensa em si mesmo, só sabe falar de si mesmo. Ninguém gosta, né, de uma pessoa assim. Eu quero ser capaz de gostar dos meus filhos, por isso eu vou lutar por eles. No fundo, essa é a regra, né? Lutar pela alma das pessoas. Por isso seria um fracasso do espírito cristão começar a dividir as pessoas e rotulá-las, dizendo, bem, esse aqui é do bem, esse aqui é do mal, né? Esse aqui, ok, amiguinho meu, esse aqui fora, inimigo, né? Porque não pensa como eu, porque tem esse defeito, porque tem aquilo. Não. A caridade cristã é misericordiosa, quer transformar as pessoas, quer transformar o mundo. Não meramente classificá-las e jogá-las num arquivo ou no lixo, né? Mas quer vencer a maldade que há no mundo, quer nas pessoas, quer em si mesmo, em primeiro lugar. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem de São Paulo aos romanos. A caridade é que vence o mal. Mesmo na ferida que aquela pessoa pode estar me fazendo, mesmo na ferida que ela está fazendo a si mesma, eu vou lutar contra aquilo. Não vou me acostumar com aquilo, não vou aceitar e acabou, não. Vou lutar por isso. E eu diria, isso especialmente tem que ter um apelo para nós, para os cristãos do meio do mundo, porque a gente está com a mão na massa. Claro, um religioso, uma religiosa vai fazer o mais importante que é rezar pela conversão das pessoas, pelo mundo, né? O mais importante é rezar, não há dúvida. Mas depois, tem que ter alguém ali que é a ponta da lança, né? Tem alguém ali que vai estar lá, que vai estar, vai ser o ferimento na massa, vai ser a luz do mundo, vai ser o sal da terra e vai conversar com a colega lá da faculdade, do escritório, do hospital e vai fazer apostolado e vai levar a verdade para aquela pessoa rodeada do seu carinho, do seu calor, né? E para a gente lutar pelas almas, tem que ter paixão. A gente põe um objetivo, bem, vamos lá, tem que pôr uma paixão humana. O religioso, sobretudo, ele trabalha a indiferença dos resultados, tanto faz, né? Um pouco, eu estou desprendido das coisas desse mundo, de ver os frutos ou não vê-los e é uma coisa muito bonita, a gente também tem que ter um desprendimento sempre, mas ao mesmo tempo, pôr-se em paixão nas coisas, né? Eu quero, imagina, eu quero muito que a minha mãe se converta, eu quero muito, eu vou falar com essa amiga, eu vou tentar, né? Vou sair pelas portas com o pé de entrar, é diz a Escritura, né? Com o pé de entrar, né? Obrigar, e São José Maria explicava que não é obrigar na força, na marra, mas é abundância de carinho, de oração, de motivos, né? Compaixão. É um olhar que comunica para a pessoa, olha, eu não vou desistir de ti, não vou desistir tão fácil de ti, eu estou disposto a lutar, a me gastar, a suar a camisa para salvar a tua alma, para te ajudar a ser feliz de verdade, para fazer de você uma boa pessoa, que tenha amigos, que seja amigo de Deus, que viva na verdade, que seja capaz de vencer os próprios vícios, eu vou lutar por ti, Deus luta por nós, e nós temos que lutar por amor pelas pessoas à nossa volta também. Essas são as duas armas, a verdade e o amor, diz a epístola, a quarta oração carística, a sabedoria e o amor com que fizeste todas as coisas, Deus faz as coisas com a sabedoria, a verdade e amor, as duas processões que há em Deus, é a processão do conhecimento e do querer, logo, daí vem o Filho e o Espírito Santo, ou seja, o conhecimento, a verdade e o amor. Deus sai de si, Deus se entrega ao mundo através desses dois componentes e dos quais a gente não pode sacrificar um pelo outro, não, eu sou só amor, então não fala a verdade, não brigo com as pessoas, porque eu não quero brigar com ninguém, tem que viver a caridade, não é verdade? Tem que viver a caridade, então não vou ficar agora dizendo que isso aqui que é a verdade e você está errado, a pessoa pode ficar meio ferida, ofendida com isso, então o que é isso? É uma pessoa abrindo mão da verdade, olha, se para você é isso aqui, está tudo bem, não, não está tudo bem, eu não acho que isso aqui está certo, a verdade é essa, vou defender a verdade, respeitando a tua liberdade, mas ao mesmo tempo, olha, isso aqui que eu acho verdadeiro é isso aqui, não aquilo, não abrir mão da verdade, não abrir mão da caridade, tampouco, que é chegar um pouco isso, isso aqui acabou, e você é um idiota, vai para o inferno e tchau, aí você abre mão da caridade, Jesus não é assim, ele luta pelas almas, verdade e caridade, a espada de Cristo, não é de um aço frio, mas é uma espada flamejante, quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, ele coloca lá na frente, protegendo, impedindo a entrada, um querubim com uma espada flamejante, olha que símbolo legal, espada pegando fogo assim, tudo bem, eu sou um pouquinho nerd, vai, tudo bem, eu gosto dessas coisas, é uma espada com fogo, por isso, porque ao mesmo tempo é a verdade, que penetra, por outro lado também aquece, o calor do amor, do carinho, não é uma coisa fria, que deixa a pessoa, não, mas toca, queima os corações, uma espada transpassará o teu coração, diz a profecia de Simeão para Nossa Senhora, e é bonito esses contos de A Bela e a Fera, o feminino e o masculino, a beleza do meigo e do carinhoso, e da beleza e do amor, do carinho que conquista e dobra a brutalidade da força, da violência, e nesse sentido, como é bonito olhar para Nossa Senhora junto à cruz, Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora das Dores, sempre uma devoção muito tradicional entre o povo cristão, porque vendo ela sofrer dessa maneira também, nos fere o coração também a nós, e assim nos abre, para ter uma sensibilidade maior, para que também nos fira o amor do seu Filho por nós, e que esse amor depois nos leve a ajudar, a lutar pelas almas ao nosso redor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Mãe Imaculada,